O Domingo Espetacular vai acompanhar com exclusividade as primeiras 24 horas do Eliminado da Fazenda. E claro, né gente, tudo sob o comando da Adriane Galisteu. Tô literalmente invadindo o Drie. 14 minutos após a eliminação e aqui estou com a primeira eliminada da Fazenda. Nas primeiras palavras, o que você gostaria de falar neste momento para o Brasil, para o seu público? Vai fazer o que, né? Fui a primeira, tá tudo bem, já aceitei. Tudo acontece do jeito que tem que ser, então se eu tô saindo de primeira, que eu tenho que sair. Que isso? Tá conformada. Me confortei, já tô fora, então vou chorar? Não volto. Senti que você ficou um pouquinho surpresa. Começou a temporada de eliminações na Fazenda. E o Domingo Espetacular passou as primeiras 24 horas com a Natália Valente fora do confinamento. Como será que ela vai reagir quando devolvermos o celular dela? Pra quem ela vai ligar primeiro? Natália foi a primeira eliminada de a Fazenda. Será que ela esperava por isso? Eu queria ter ficado mais, eu fiquei muito pouco tempo, mas me entreguei bastante, então consegui viver bastante coisa. É muito diferente, eu achava que era outra coisa, mas a gente entra aqui e vive outros momentos. Então assim, isso. Isso, vida que segue. O que te deixou com mais raiva, assim, você ter ido pra Baia, indicado pra Raquel, ou não ter participado da prova da Fazenda porque o André te tirou? Não ter participado da prova. Eu queria muito participar de uma prova assim. Tava louca pra participar e não participou, então foi isso. Tinha a opção do Lucas e eu pra tirar da prova. Você tiraria quem? Tipo assim, as provas aqui são basicamente de força. Cabine de descompressão. Vai ter pressão nessa cabine ou não? Pouco assunto, tem pouca coisa, fica tranquila. A cabine de descompressão é o primeiro contato do eliminado com a repercussão da passagem dele pelo reality. E é nessa hora que muitas máscaras caem, viu? Olha a cara dela vendo os comentários da galera aqui fora detonando o grupo dos crias. Todo mundo odeia os crias. Ela tá em choque. O cabine tá rolando, ó. Já são 34 minutos pós eliminação. O casal que você formou, ele repercutiu muito aqui porque o seu ex pronunciou. Agora vai esquentar. Ela olha no meu olho e fala, estou indo ali realizar meu sonho. Disse pra mim mil vezes que não ia ficar com ninguém lá, que meu apoio era muito importante pra ela. Tava aqui o besta apoiando a milhão. Mas a primeira semana a parada de meter é essa. Agora imagina se fosse eu fazendo algo assim. Meu Deus. Qual a sensação pós-cabine? Achei um pouco tenso ali. Eu só quero pegar meu celular pra xingar certas pessoas. Ah, eu tenho uma boa notícia pra te dar em relação ao seu celular. Só amanhã, né? Não, mas aí calma, calma, já vou te falar. Mas antes, eu imagino que o momento mais tenso ali foi com o seu ex, né? É xingar o seu ex, certas pessoas ou não? Nada a ver com a mensagem que o Lucas mostrou pra você? Não, meu contato com ele agora vai ser zero. Porque a pessoa pegar e fazer isso na internet, sabendo que a gente não tem nada, eu acho muito falta de caráter. E essa história aí de todo mundo odeia os crias, como é que fica? Tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, é isso. Eu tô feliz por ter juntado com esse grupo. Não tiro isso de mim, porque eu passei duas semanas incríveis, conheci pessoas incríveis. E é um jogo, né, gente? Se vocês acham ruim aqui fora, lá dentro a gente tava muito feliz. O que você acha que tá a sua imagem assim com o público? Positiva, negativa, acha que rolou um cancelamento? Ah, mais? Já tô acostumada, então pra mim não vai fazer muita diferença. Será, Brasil? Não me agrada nada, ela só tá fazendo tudo que eu não gosto. E acho que ela tá se perdendo um pouco, assim, no que ela é, entende? Ah, já tá cancelada, já. Bom, quanto ao celular? É o meu? Ah. Você reconhece isso daqui? Tá com saudade? Sabe o que eu tenho pra te falar? Não vou ficar com o celular agora. Não. Esse celular vai ficar comigo. Eu só vou te entregar quando completarem as 24 horas, pós-confinamento. Mas, com esse celular em mãos, pra quem você quer ligar? E aí, pra quem será que a Natália Valente, a primeira eliminada de A Fazenda 15, vai ligar assim que o Domingo Espetacular e entregar o celular de volta pra ela? Chegou a hora de descobrir e, logo depois, você fica com A Fazenda. Dia seguinte da eliminação, a Nath descansou, passou a noite no hotel, tomou banho, dormiu pela primeira vez longe das câmeras, sem os olhinhos atentos do Brasil todo. Claro que com a supervisão de dois produtores do programa. E agora, olha só, a gente invade o estúdio. Vem aqui comigo. Porque nesse momento, ela participa da gravação da Hora do Faro. Tá vendo ali, ó? Última chance. É o momento que o eliminado tem a oportunidade de ganhar um prêmio e enfrentar as perguntas polêmicas dos jornalistas. Já são mais de 15 horas da eliminação da Natália Valente. E olha que a passagem da Natália pela Hora do Faro foi intensa. Sobrou até pro Neymar? Durante a gravação do Hora do Faro, Natália descobriu que aqui fora, o ex-namorado dela, o influencer Caio Viana, revelou uma troca de mensagens da ex-peoa com o craque Neymar enquanto eles namoravam. E deu a entender que teria rolado uma traição. Será? Agora, Nath, me conta essa história do Neymar, que tá rolando um bafafá com isso. É, pois é, né? Eu não acho legal a pessoa envolver nome de outras sem ter nada a ver. Mas em nenhum momento eu ouvi traição, eu fiquei com o Neymar, não. Pelo contrário, eu disse pra ele que eu namorava, mas tudo certo. Aqui fora, o coração continua batendo forte, aquele romance lá de dentro tem chance de continuar aqui, vai se arrumar pro Yuri. Eu espero que ele saia só daqui três meses, né? Mas quando ele sair, eu vou querer encontrar com ele, sim. Vai ter um remember? Vai. Se depender de mim, né? Se depender de mim, vai. E a contagem continua, olha só, mais de 18 horas da eliminação. Bora abrir essa mala? Vamos. Dá uma espiadinha. Ó, isso aqui se usou bastante. Meu chinelo, que era branco isso aqui, tá? Agora não tá mais branco, esse tá maconho. Agora ele tá, como diria, off-white. Tá, tá off-white. Meu roupãozinho, que eles deram lá na fazenda, muito quentinho e salvou. Ajuvou, né? Olha só, é o macacãozinho. Deixa eu arrumar aqui. Essa é a roupa que você usaria na final? Na final. Eu levei até palhador dentário, tá? Nossa. Asgurador dentário. Tudo, tem tudo aqui. Ou seja, você comprou muita coisa, realmente, né? Sim, fora aqui, ó. Não é que gastou 3 mil, assim, com nada. É, aqui tem mais. Aqui é as coisas que eu uso. Aí aqui tá um pouco das maquiagens. Eu não uso muita, mas o básico que eu uso, eu procuro pegar as melhores marcas pra não ficar com espinha. Ou seja... Dinheiro, muito dinheiro. E aí você lembra que ontem eu falei que tem um objeto seu comigo? Ah. Tá aqui. Hoje você me devolve? Sério? Já posso ir? Hoje eu devolvo. Agora? Só depois da live. Enquanto isso, só sente cheirinho. E agora, quase 24 horas depois de sair da fazenda, a Natália vai participar da live do Eliminado. Momento que alguns trechos do reality são escolhidos a dedo pra espiou assistir. E rolou decepção. Você ficou decepcionada com duas pessoas lá dentro. Fiquei. Laranjinha. E Simeone. E Simeone. Por quê? Muito. Porque me tachavam uma coisa na minha frente e fizeram outra pelas costas. Principalmente a Simeone. Acho que o grupo lá fora não está sendo bem visto. Uhum. E outra vez que me chamou a atenção, como assim, você adorou ser a primeira eliminada? Tá, vamos lá. Entre ser a primeira e a segunda, é melhor ser a primeira. Porque ele vai falar, pô, a primeira? Que isso? Já ficou famosa por ser a primeira. Ah, entendeu? Então vamos, ao invés de olhar tudo pelo lado negativo, vamos olhar um pouquinho pelo positivo. Tudo bem. Então é isso. Eu prefiro ser a primeira do que a segunda. 24 horas, eu te fiz uma promessa. Já temos. Deixa eu ver meu celular. Você carregou? Carreguei o celular. E aí você vai ligar pra quem? Pra minha mãe. Posso? Se ela não atender, eu vou chorar. Mas aí eu ligo pra... Mas ela deve estar esperando muito esse momento. Será? Cadê? Ahhhh! Mãe, já já eu chego em casa. Eu quero chocolate. Por favor, faz chocolate pra mim. Chocolate, o que mais? Mandioca frita. Batata frita. Tudo que tiver de gordura eu quero. Eu fui a primeira. Vai fazer o problema. Ó, não é melhor... Não é melhor a primeira do que a segunda? Sempre. E agora, a pergunta que não quer calar. É. Pra você, quem será o próximo eliminado? Laranjinha. Laranjinha? É. Mano, deixa entrar na nossa mente não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. A gente não tá sendo mal visto, mano. Se ele cair na roça, ele sai. Ou seja, é com ele que eu estaria aqui na semana que vem? É isso? Eu acho que sim. Será? Será? Será que a gente vai conferir. Beijo. Tchau.